Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática falando sobre porcentagem. Na videoaula de hoje a gente vai descobrir quanto é 50% de 50. Bom, como que a gente faz esse tipo de cálculo matemático não é nada muito complexo. Basicamente você pode resolver isso a partir da regra de 3. Na regra de 3 você tem 3 valores e o terceiro valor você vai descobrir ele, mas antes de você descobri-lo você vai colocar como se esse valor fosse x. Como que funciona? 50 é o valor total que você tem. Quando você vai usar a regra de 3 na porcentagem para descobrir um valor que ele é um percentual de um valor que você tem, você faz o seguinte. Você vai dizer que esse valor 50, que é o valor que você tem, ele é 100% do seu valor, ele é todo o seu valor. Só que você quer descobrir quanto é 50% deste valor e aí você vai dizer que ele equivale a x. Uma forma de fazer, que é uma forma bem direta, é você perceber que de 100% para 50% você dividiu por 2. Se você nota isso, é só você fazer a mesma coisa do outro lado. 50 dividido por 2 é igual a 25. Então você já sabe aqui que a resposta, o x, ele vai ser igual a 25. Só que se você não perceber isso, se você não pegar essa forma de resolver, você pode fazer uma regrinha de 3. Onde você vai pegar o 50 para multiplicar por 50 e o x para multiplicar por 100. Você vai ter x vezes 100, que é igual a 50 vezes 50. No 50 vezes 50, é só você pensar que 5 vezes 5 é igual a 25. Aqui você tem dois zeros, que você vai acrescentar eles aqui na multiplicação, de 50 vezes 50 eles aparecem. Resultado vai ser 2.500. Do outro lado da equação, você tem x vezes 100, que vai ser igual a 100 multiplicado por x. O 100 está multiplicando pelo x, então ele tem que passar dividido do outro lado da equação, para você poder deixar o x isolado. E aí você vai ter que 2.500 dividido por 100 é igual a quanto? O zero corta com zero, o zero corta com zero, 25 dividido por 1 vai ser igual ao valor de x. 25 dividido por 1 é igual a 25. Então realmente bateu com aquele resultado que a gente tinha feito antes, e descobrimos aí que 50% de 50 é igual a 25. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos, e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.